Lá no bairro Vila Alvorada tem um projeto interessantíssimo, é o projeto Batendo Bola. O pessoal joga futebol, uma criançada lá, crianças e jovens de 6 a 16 anos jogando futebol e quando se joga futebol, quando você está envolvido com o esporte, o cara acaba esquecendo esse negócio de ficar no mundão aí, nas drogas. E também aproveita, tem a capoeira, um negócio bacana, um projeto bacana que você vai assistir agora aqui no nosso Balança Paracatu. No bairro Alvorada tem um projeto que tira jovens e crianças das ruas e das drogas. É o projeto Toque de Bola, uma escolinha de futebol que através da prática do esporte, presta o serviço a nossa sociedade. O presidente da associação do bairro Alvorada conversou com Solano Teixeira. Desde o início do ano nós estamos procurando fazer um projeto de escolinha de futebol do Alvorada e agora nós conseguimos, com o apoio da ação social, no projeto FIA, conseguir uma verba, comprimos o uniforme e hoje estamos com o uniforme todo aqui com o projeto Capoeira Alvorada, juntamente com o Toque de Bola Alvorada, que é a escolinha de futebol. O objetivo nosso é esse aí, formar cidadão de bem, tirando os meninos da rua, trazendo aqui todo final de semana para jogar um futebol, brincar, praticando esporte, tirando eles da rua com o objetivo de tornar um cidadão de bem, talvez, quem sabe, até um profissional na área de esporte e no futebol. O projeto que incentiva a prática do esporte e tira a garotada das ruas tem o apoio da Cooperativa Agropecuária do Vale do Paracatu. Quero agradecer a cooperativa que nos cede o espaço aqui, que o Alvorada já é mais de 30 anos que existe e nós não temos um local adequado para praticar o esporte. Hoje, a cooperativa cede o espaço para nós aqui, nós estamos aí, a quadra e o campinho aqui do Parque Exposição para praticar o esporte com a molecada aqui. Garotos de 6 a 16 anos estão participando do projeto. Quem apoia o projeto é o vereador eleito Oswaldinho da Capoeira. Nós sabemos que a solução do mundo está aqui, as crianças. Nós temos que valorizar, nós temos que criar oportunidades, nós temos também que incentivar, porque o esporte, ele salva a vida. E nós vamos estar investindo mais, nós vamos estar trazendo recursos, juntamente com o governo municipal, com o governo federal, porque em Paracatu nós não temos iniciativa privada que apoia o esporte, principalmente carente. Este tipo de iniciativa precisa da ajuda da sociedade. E Oswaldinho deu o recado. E eu vou precisar do apoio de você que está na sua casa aí, que precisa participar dos projetos sociais, precisa conhecer a realidade do nosso povo Paracatu, para, se Deus quiser, ter uma cidade muito melhor para se viver. O jovem Rafael é um dos colaboradores do projeto Toque de Bola, onde jovens do bairro Alvorada praticam esportes. Ele falou o quanto é gratificante. Para mim é muito gratificante, é muito bom poder estar ajudando o meu bairro hoje. Eu que vim de um projeto social, Capoeira Gerais, professor Oswaldinho, que me ajudou muito. E é muito gratificante hoje estar podendo um pouco tentar passar o que eu aprendi. Rafael disse que não devemos ficar de braços cruzados diante do problema das drogas. Todos nós devemos fazer algo. O craque está vencendo, a droga está vencendo, e onde muitas pessoas ficam de braços cruzados, vendo tudo acontecer e não faz. Ou então faz muito pouco. Eu acho que é muito gratificante para mim poder estar ajudando um pouquinho o meu bairro. Projeto Toque de Bola, no bairro Alvorada. Jovens e crianças longe das drogas. Eric, você gosta de jogar futebol? Jogo. Qual que é o seu maior sonho? Jogar futebol profissional com meus colegas aí, é Gabriel, tá aí os Robson aqui. É o melhor jogador do meu time que eu tenho. Que outras comunidades possam também seguir este exemplo. Pai, mãe, ajuda o seu filho, traga ele, né, participe, participe mais, porque isso aqui é muito importante, viu. E uma coisa principal, Jesus no coração. E você, empresário, dê uma força a este projeto. Assim teremos uma sociedade com mais paz. Entre em contato com o presidente da Associação Eliseu, no bairro Alvorada. O grito da torcida do Flamengo. Eu quero ouvir a torcida do Cruzeiro. Cruzeiro, olha só, nesse momento eu quero ouvir a torcida do Atlético. Maravilha. Só o Oswaldinho, só que manifestou. Marcelo Massa, você tá devagar com seu Atlético, viu. Então, portanto, nesse momento eu quero ouvir a torcida do Balança Paracatu. Muito bem, tá aí o nosso Balança Paracatu. O nosso repórter Solano Teixeira marcou presença nessa entrevista. Você joga a bola, viu, Solano. Eu, Solano, joga a bola. Ah, você é o apresentador também, tem que jogar a bola, rapaz. Tem que jogar a bola, assinador. Essa camiseta aí, ó, sei não, comprada em Uruana. Já traz a melancia? Balança Paracatu! Tchau! 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 Tchau, tchau.